Isso é o MC Tote, de novo tá pesadão É foda, tá ligado vacilão Eita, miséria, me chegou, vi o DJ tocar Sacudiu, parou, desceu, fez o DJ olhar Tá tarada, tá maluco e não quer parar de sentar Alô, sentou devagar O crime hoje é pesado e todo mundo tá ligado Hoje a festa do DJ vai ser bem tudo esvelhado Capê noite do DJ vai ser bem tudo esvelhado O DJ solta ela, cê se te quer subir na mesa dele Senta, senta, esfrega, pepeca na cara dele Senta, senta, esfrega, pepeca na cara dele O DJ solta ela, cê se te quer subir na mesa dele Senta, senta, esfrega, pepeca na cara dele Eita, miséria, me chegou, vi o DJ tocar Sacudiu, parou, desceu, fez o DJ olhar Tá tarada, tá maluco e não quer parar de sentar Alô, sentou devagar O crime hoje é pesado e todo mundo tá ligado Hoje a festa do DJ vai ser bem tudo esvelhado Capê noite do DJ vai ser bem tudo esvelhado O DJ solta ela, cê se te quer subir na mesa dele Senta, senta, esfrega, pepeca na cara dele Senta, senta, esfrega, pepeca na cara dele O DJ solta ela, cê se te quer subir na mesa dele Senta, senta, esfrega, pepeca na cara dele Senta, senta, esfrega, pepeca na cara dele Delir